E uma última notícia, a polícia prendeu agora há pouco em Era Nova, distrito de Alpercata, uma submetralhadora. Segundo a denúncia, ela seria usada para matar uma adolescente. Cinco pessoas foram presas e drogas foram apreendidas nessa ocorrência aí. Amanhã, Unicomédia Feliz e toda a equipe do Balanço Geral, toda a turma do Balanço Geral, vai atualizar essa notícia para você e trazem ela completíssima, na íntegra, durante o programa que vai ao ar a partir de 11h50 da manhã. Um Balanço Geral super referência no que é jornalismo aqui na nossa região, tá? Amanhã, então, Unicomédia Feliz atualiza essa notícia.